Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui E quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui Passo a passo vou na forma de escompasso Acelerando a noite toda Vinte e quatro horas não me fazem crer Que a vida inteira no segundo Na maneira que esse mundo imundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou De um sonho todo tolo e o consolo É perceber que o amanhã exige Que eu posso ser feliz Sem nem pegar Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão Se os dias vem e vão E não me vejo aqui Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão Se os dias vem e vão E não me vejo aqui Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui E quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não me vejo aqui Já não tenho mesmo medo de me repetir Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui Passo a passo vou na forma descompasso Acelerando a noite toda Vinte e quatro horas não me fazem creio A vida inteira no segundo Na maneira que esse mundo imundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou De um sonho todo tolo e o consolo é perceber Saber que o amanhã existe Que eu posso ser feliz Sem nem pegar Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui E não me vejo aqui Não vou mudar em vão Pra que mentir? Se os dias vem e vão E não me vejo aqui Quando vem o amanhã Incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho o mesmo medo Já não tenho o mesmo medo De me repetir A verdade disso tudo É o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir?